Fala aí galera, beleza? Então, hoje estou saindo aqui para mostrar para vocês como funcionar a fazenda de gado leiteiro aqui na Nova Zelândia. Fica mais ou menos a uns 30 quilômetros de Tauranga. O local se chama Pangaroa. Gostar um pouco para vocês, não sei se vocês sabem, mas a Nova Zelândia é um grande produtor de leite também. Boa parte do leite aqui é exportado para os países asiáticos e uma parte para a Austrália. Então, vamos que vamos e vamos conhecer a fazenda de leite aí do Rob. Valeu! Galera, vocês sabem quanto se ganha para trabalhar numa fazenda na Nova Zelândia? Não? Então assista o vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever, deixar um like e fazer um comentário. Valeu! Então fica com o vídeo aí. Então galera, eu fico vendo essa estrada aqui, né? Quantas vezes já passei nessa estrada para ir trabalhar em Tauranga. Foi um ano e meio morando aqui na fazenda. Todo dia de manhã, 6 horas da manhã, eu estava aqui nessa estrada dirigindo 30 quilômetros, chegando no trabalho. Trabalhar 6 horas e depois voltar para cá de novo. Era distante, mas o que era bom daqui é que eu tinha... pagava barato o aluguel, uma casa bacana. Tinha carne de graça, leite de graça e ovo de graça e frutos de graça também, abacate, frutos de kiwi, limão, laranja, tangerina, que tem tudo lá na fazenda. Mas é isso aí, estamos chegando já daqui a 10 minutinhos, estamos chegando lá e vou mostrar um pouco mais para vocês aí. Valeu! Até mais! Essa vaqueta é bem curiosa comigo. Então galera, estamos aqui na parte da Ordenha, né? O Rob está preparando tudo, né? Estarão tomar um coice. A Jaque já veio para cá, ela já se acomoda aqui na posição certinha. E para tomar uma mijada, uma cagada delas também, que elas caem em cima da gente. Essa é a mesma preocupação aqui. Então eles botam a comida aqui, ó, que é um atrativo para elas comerem, né? E elas ficarem na posição... Olha lá, eles estão até espantando para cá, ó, caindo ali porque elas ficam meia-ariscas, eu estou ali, né? Então é isso aí, galera. Estamos aqui na fazenda, aguardando ele começar a fazer a Ordenha, né? E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, né? E como é que vocês tomam todos os litros aqui a próxima vez? 18 litros... 18 litros... 1800 litros... 18 litros, 18 litros para uma fila. 18 litros para uma fila. E aqui é a casa do Rob e para lá fica a fazenda, lá para trás. Então a gente vai pegar a moto ali agora, o gado dele fica bem por aqui, fica todo por aqui na área pastando, essa área aqui todinha, que é uma área super bonita. E vou mostrar para vocês um pouco mais da fazenda, como funciona aqui a parte de ordenha. Valeu, então me segue aí galera, vamos lá. O leite fica aqui dentro, aproximadamente que vão 3.000 litros de leite. Então quando o caminhão chega aqui, daqui a pouco mais tarde o caminhão chega aqui, tira essa peça aqui, ele encaixa uma mangueira, essa mangueira tira todo o leite. E aqui fica a parte da ordenha, são aproximadamente 250 vacas que ele tem aqui. Vou mostrar todo o leite ali, vê se você consegue dar um close lá por favor, o cameraman. Então é isso aí galera, é assim que funciona aqui uma fazenda de ordenha, mas o mais legal daqui é esse visual lindo, o sol nascendo de manhã aqui, é a coisa mais linda do mundo. Essa daqui é 95, número 8, 86. Aí, tá aqui igual a jogar loteria, ó, 219. Todas elas tem um numerozinho. 227. Então galera, estão botando aqui agora, ó, pra alimentar os bezerrinhos. Então galera, estamos terminando aqui já, né? Daqui a pouco vai rolar a limpeza aqui do pátio, onde as vacas ficaram. Foi um dia bacana mesmo, as últimas vacas estão vindo lá, ó. Vocês podem ver, tá tudo cheio de urina, fezes. Então eles lavam isso aqui tudinho, ó, vão lavar, né? Esse cano vai levar todas as fezes pra aquele lago lá embaixo. Aquele lago ele vai depurando, depois usado como adubo. Um bezerrinho aqui mesmo, empurrando aqui, ó. Pra vocês verem aí que é um trabalhinho chato, né? As últimas vaquinhas aí, os bezerrinhos também ali, ó, empurrando. Então galera, eles queimam aqui, ó, eles queimam o chifre do bezerrinho. Eles botam, vão no veterinário, botam pra dormir. E aí eles queimam o chifre pra não ser uma coisa perigosa, pra não ter chifre, né? Então galera, encerramos aqui agora, ó. Já está encerrando o expediente. Ele vai botar agora os bezerrinhos ali pra mamar ali, ó. Ele tá falando aqui que quando acaba o leite aqui, ó. Aí esse daqui acaba empurrando os outros também pra roubar a mamadeira dos outros. Então ele tem que ficar enchendo pra evitar briga. Onde nós estamos, Jelão? Estamos aqui na Pangaroa, na fazenda da família Stewart. Estou comprando essa fazenda hoje. E... 270 cabeças de gato. Se vocês quiserem trabalhar aqui com a reina da Nova Zelândia, na minha fazenda, Lil from Rio, a rei do gado da Nova Zelândia. Estavam contratando por 250 funcionários. Um funcionário pra cada boi, canalizando boi. Na verdade, galera, nós estamos indo levar essa mamadeira mecânica, né? Para os bezerros maiores que estão lá embaixo. É feito isso todo dia de manhã, né? Duas vezes por dia, quer dizer, na verdade, né? São 4 litros de manhã e 4 litros da tarde. E vamos que vamos. Esse aqui é aquele lago que eu mostrei pra vocês lá em cima, que é o lago que vem todas as férias pra cá, né? Quando é limpado, ó. Está caindo ali, ó. Olha lá, segurando a vaca lá, está pra segurar a vaca lá. Quer me rir, boi? Quer me rir? Os bezerros maiores já sabem que já está chegando o leite, ó. Olha o desespero deles, ó. Olha o desespero deles. É isso aí, tem muito trabalho nessa área aqui também, né? Tem muito trabalho nessa área aqui na Nova Zelândia. Você que tem vontade de vir pra Nova Zelândia e trabalhar nessa área, é uma área bem requisitada. Então, pra quem está chegando aqui e quer juntar um dinheiro e quer morar sem pagar aluguel, sem nada, é uma grande opção. Então, acabou de limpar agora o pátio aqui todinho, né? Esse é o último serviço que eles fazem aqui na parte da limpeza aqui. Eu já ajudei uma vez eles fazerem isso aqui, né? Muito tempo atrás. Coisa simples, mas requer um tempinho e dar com merda. Mas faz parte do negócio. Aí, galera, o caminhão chegando. O caminhão do leite chegando, ó. Pra pegar o leite. Essa aqui é muito famosa, aqui da Nova Zelândia. Chama-se Fonteira. Contrata muito brasileiro. É isso aí, galera. Acabamos aí de filmar o... Caminhão abastecendo, né? De leite. Então, galera, terminamos o nosso vídeo aqui por hoje. Foi muito irado ter participado desse dia aqui na fazenda. Não trabalhei, né? Com a parte da ordenha. Mas como eu já morei aqui na fazenda, já conheci um pouco, né? Mas foi mais pra mostrar pra vocês aí, realmente, como funciona aqui o processo de ordem aqui na Nova Zelândia, né? Então, galera, você que ficou até aqui vai saber quanto ganha, em média, um salário de quem trabalha no campo. Então, vamos lá. Pra trabalhar na fazenda, o salário gira em torno de 60 mil a 70 mil dólares por ano. Fora os benefícios que a fazenda te proporciona, como alimentação, moradia, produtos de limpeza e muito mais. Ficou interessado? Gostou do vídeo? Então já comenta aqui e deixe seu like. Compartilhe e vamos produzir mais conteúdos como esse. Valeu? Até mais, galera!